Já estamos no carro indo para a hora, nossa vã escolar, na verdade, quantos lugares tem isso, gente? Tinha que ir no banheiro, todos foram no banheiro, todos beberam água, parte embora. Você está vendo, Bili? Está vendo? Já começou as tretas. Já tem que acabar, já tem que acabar, dá aqui a sala. Minha amiga, me chamar é o Didi, não, né? Minha amiga, me chamar de fora. Doado, baby! Chegamos na casa da mamãe. Estamos tomando café, ela fez bolinho de fubá, pão de cebola e chocolate quente, gente. Agora viemos aqui no Walmart, eu amo vir no Walmart e no Dollar Tree aqui em Oro, porque o Walmart é bem parecido com o dos Estados Unidos, tem muita coisa e a taxa daqui é menor, né? Então fica bem bom para a gente comprar. Não tem Dollar Tree lá no Quebec, então aproveito para vir no de Oro também. E o Walmart, gente, sempre que vocês forem, procurem essas prateleiras assim, ó, que são de coisas remarcadas. Então essa etiqueta aqui é com preço novo, né? Eles botam a etiquetona amarela com os preços novos. É bem bom para quem gosta de economizar, sempre tem algumas coisas diferentes. Tem que caçar, né? Mas às vezes vale a pena. Umas botinhas de neve, ó, para menos 25, 50 dólares. Muito bom, gente. Aqui esse é só infantil, né? Mas esse aqui é de adulto, esse tamanho. Para cá também tem outros. Gostei muito. Os botões aqui, ó, 64S, ainda é waterproof. Voltando para casa, vamos jogando jogos. E eu comendo chocotão e coxinha no Dollar Tree, gente, é perfeito. Bom dia, meu Deus! Estamos aqui no Denis, olha lá o roupazinho. O roupazinho está vindo trazer a nossa comida. A gente fez tomar café da manhã aqui. Gente, quanta comida. Que bonitinho. Ele que traz, ó, tanto de coisa. Ah, não acabou ainda de chegar a coisa. Meu Deus, gente, a quantidade de comida. Ok, thank you. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E por aqui a gente ainda vai passear mais um pouco Mas isso fica pra um outro vlog Espero que vocês tenham gostado Só do nosso rolê Foi meio confuso O vlog foi meio perdido Mas eu quis documentar o máximo que eu conseguia pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Não esquece de se inscrever Compartilhar Esse vídeo com quem você acha que vai se interessar Pela nossa vida Nossa rotina aqui no Canadá Não esquece de se inscrever no canal E se inscreva no canal no canal E se inscreva no canal e não esqueça de não esquecer no canal E se você quiser acompanhar no canal E se você quiser acompanhar a minha vida aqui em tempo real no Canadá Eu mostro tudo lá no Instagram Então fiquem ligadas que vai ter muita viagem ainda lá nos stories também E a gente se vê na próxima Beijo E a gente se vê na próxima E a gente se vê na próxima